Fala amantes de tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Walter e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme 7 Pro para a gente fazer o teste de jogo do PK-XD nele e olha só que celular maravilhindo meus caros, é um celular muito bonito o link dele está aqui na descrição e também o link do review dele no canal G-Tecnologia está aí na descrição e a gente vai fazer o teste de bateria, o teste de FPS e o teste também se o celular vai esquentar ou não e olha só, o jogo já está aberto aqui para a gente curtir e brincar só que tem uma coisa, esse canal ele vai ser excluído se a gente não bater mil inscritos nesse mês agora então compartilhe com seus amigos, compartilhe com todo mundo porque se a gente não bater mil inscritos nesse mês agora, a gente vai ter que excluir o canal e vai ter que apagar todos os vídeos e parar com o conteúdo porque não adianta nada eu ficar gravando aqui por horas e horas vários jogos sendo que vocês não estão assistindo, não estão compartilhando e não estão nem comentando então se você quer que o canal continue, deixe sua curtida, comenta aqui embaixo qualquer coisa comenta A, comenta P, comenta PK-XD, comenta qualquer coisa aqui e compartilhe com pelo menos 5 amigos para a gente poder continuar fazendo esse conteúdo porque se vocês não fizerem isso, o YouTube vai achar que vocês não gostam do vídeo e o YouTube não vai mostrar o vídeo mais para vocês e também não vai mostrar para nenhum dos seus amigos então ajuda a gente a continuar com esse canal e antes da gente continuar aqui a gameplay vou mostrar para vocês aqui a porcentagem de bateria que está o celular antes da gente começar a jogatina olha só, está em 60% e eu já vou dar o play aqui no celular para a gente poder ver até quanto que ele vai cair a bateria aí durante a nossa jogatina, beleza? então vamos abrir aqui, vamos aumentar o volume pronto! vamos brincar aqui um pouquinho onde que está a cidade? olha lá, a cidade está para lá opa, virei para o lado errado cadê a cidade? olha lá, está lá vamos lá pulando aqui, pulando vai mais rápido e comenta aqui embaixo o que você mais gosta de fazer no PK-XD qual é a coisa que você mais gosta de fazer no PK-XD? comenta aí eu gosto de ficar pegando essas frutas aqui mas comenta aí o que vocês mais gostam de fazer eu quero entregar a pizza onde que está a pizzaria? será que não tem pizzaria mais não? tem um pet shop aqui olha lá, a pizzaria vamos ver se eu consigo entregar a pizza e comenta aí o que você mais gosta de fazer no PK-XD? começar pronto, vamos entregar a pizza ó, com a bandeirinha do iFood aí sim iFood patrocinando o PK-XD ó opa, é aqui pronto, entreguei uma pizza vamos entregar a próxima comenta aí o que você mais gosta de fazer no PK-XD pra gente poder conversar aqui embaixo mais uma pizza e agora? falando nisso, deu vontade de comer pizza hoje vou comer ou eu vou fazer uma pizza é você? entreguei a pizza é isso aí, foi rapidinho vamos ver agora, ó o celular não está esquentando vamos ver o FPS FPS está cravado em 30 FPS vamos ver se vai mudar então esse jogo provavelmente o máximo de FPS que ele roda é até 30 FPS então ele está cravado aí nos 30 FPS não está mudando então deve ser isso ele deve rodar no máximo a 30 FPS o que é isso aqui? o que é isso aqui? vamos lá ver o que é isso aqui? compra? não não quer gastar dinheiro com você o que é isso? ah, isso aqui é uma loja olha essas roupas quanto que vale uma roupa dessa? ó, 340? eu só tenho 20 vamos ver mais coisa pra cá ah, pra mudar o rosto não quero mudar o rosto coroa, boné belê belê vambora o que é esse palco ali? o que é aquele palco ali? vamos lá ver o que é esse palco que é pra dançar? então vamos dançar, né? comenta aí o que é que você mais gosta de fazer no PK-XD uhuuuh olha o passeio ten 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 net ten 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 hihi então como você pode ver tá aí a 30 FPS rodando tranquilamente e vamos ver pra onde que foi a porcentagem do bateria dele jogando aí por cerca de 5 minutos Como você pode ver, a bateria dele está em 59%, não caiu praticamente nada. Então, você consegue jogar pelo menos umas 5 horas de PK-XD direto, sem o celular descarregar, beleza? E aí, se descarregar, você pode continuar carregando ele rapidamente. Com 30 minutinhos, já deve ir para 8% e você vai poder voltar a jogar normalmente. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar para todos os seus amigos, porque se a gente não bater mil inscritos nesse mês, agora a gente vai ter que excluir o canal. Então, ajuda a gente a bater a meta de inscritos para a gente poder continuar com o canal. Então é isso, nos sinos sociais, tem juiz, até o próximo vídeo. Abraços!